Música Frequentar uma igreja e ser crente para muitos é buscar a Deus. Procurando cada dia mais afastar os pecados. Mas o que é considerado a casa de Deus parece ter se transformado num circo dos horrores. E responda, que rumo a igreja evangélica está tomando diante disso tudo que vemos acontecendo? Tem Deus aí? Tira o diabo de mim aqui, tira, tira aí. Ah, morre, diabo. E é isso que vamos mostrar nesse super vídeo. Vamos mostrar as vergonhas das igrejas. Igrejas essas que sempre nos trazem diversas emoções e muitas alegrias. Mas que, em certos casos, proporciona momentos para lá de bizarros. Veremos belos momentos que irá prender a sua atenção. Ai, que percona! Momentos realmente extraordinários. Ai, meu Deus! Momentos bastante estranhos e embaraçosos das igrejas. Hum, hum. Então sente-se e dê aquela relaxada. Ixi. Pois está começando o Momentos de Vergonhas nas igrejas parte 1. Vamos começar do começo. Começando já mostrando os pastores bem loucão. E como a igreja evangélica evoluiu muito com o passar dos anos. Era assim que os irmãos chegavam na igreja antigamente. Saudavam com a paz do Senhor e se assentavam no banco bem comportados. Mas olha como os irmãos chegam na igreja nos tempos de hoje. É isso mesmo. Uma animação contagiante. Muita correria e, claro, muita dancinhas para Jesus. Bom, isso é só para esquentar que a coisa vai piorar ainda mais. Ah, isso sem contar o constante uso do celular na hora do culto. Lógico, para registrar cada momento. Mas você que já entrou na idade duzentas, sente-se um pouco de saudade de como eram os louvores antigamente. Eis que vejo os céus abertos. O Espósito está chegando. Sim, eram louvores cristocêntricos e que faziam a igreja chorar de tão lindo que era. Mas vamos ver como são os louvores cantados nos tempos de hoje nas igrejas. Começando com esse irmão que vai cantar um lindo louvor em cima do altar. Vamos ouvir. Às vezes no silêncio da noite, eu vivo imaginando nós dois. Eu fico ali acordado, juntando o antes e o agora e o depois. É essa música mesmo que você está pensando? Sim, e chega até dar sono em algumas irmãs de tão entediante que é ouvir isso em uma igreja. Será que acabaram os louvores inspirados e precisam usar coisas do mundo? Melhor então ouvir as lindas palavras dessa jovem, que sim, com certeza vai edificar a igreja. Vidas sendo restauradas, mortos voltando a viver, cegos voltando a ouvir, surdos voltando a falar, porque Jesus, tu viveis, tu viveis. Tá difícil, hein? Como vamos sentir a presença de Deus ouvindo isso da irmã? Deu pra entender o que ela quis dizer? Bom, vamos para o próximo. Essa se confundiu tudo e falou justamente o oposto do que queria dizer. Fala pro irmão que está do seu lado, que pro homem é impossível... Pra Deus, é impossível nessa noite, é glória. É, parece que isso acontece muito quando colocam mulheres no altar da igreja. Machista! Eu não sou machista, nem se eu quiser. Machismo é burris, burris é coisa de mulher. Calma, né, gente? Falei só pra deixar o vídeo engraçado. Vocês não gostaram? Não. Mas fala a verdade, há de concordar comigo que são poucas mulheres pregadoras que realmente se destacam como a Lana Holden. Ops, perdão, esqueci que ela... É melhor deixar pra lá, né? Mas reiterando no que eu disse, sinceramente é bem triste pensar assim das pregações das pastoras. Pois estas podem sim trazer em um culto mensagens edificante e, por que não, inspiradoras? Veja a intrepidez dessa pastora. A visão da jumenta e a jumenta com a visão de profeta. Eu tô vendo aqui a jumenta virando profeta e o profeta virando jumenta. Ah, Jesus! O que tem de profeta jumenta? O que tem de profeta jumenta? Meu Deus! Quem é a favor que mulher não pode ser pastora está completamente certo. Mensagens assim nos dão muita vontade de chorar, mas até que não é ruim. É insuportável. Os homens, sim, são muito mais preparados pra pregar. Não dá nem para comparar com as mulheres pastoras. Os homens têm mais força na voz e unção de Deus. E é por isso que nas pregações jamais cometeria esses tipos de mancadas em um púlpito. Já que os pastores são muito bem preparados. Vamos ver. Jesus vai encontrar com você esta noite e vai mudar a sua história de mal para pior. Recebe esta palavra porque Deus hoje muda a sua história para a glória do nome de Jesus. Meu Deus! Aguarde! Aguenta firme! Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não vai terminar. Quem tá aqui comigo? O Deus de milagre, ele transforma fracasso em vitória. Ele faz desse fracasso um maravilhoso fracasso. Amém? Amém! Você que está no templo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Tem um louvor que diz um novo tempo. Deus tem um novo tempo pra gente, mas o novo é novo pra gente. Amém? Ou seja, nós estamos no nosso mesmo novo tempo. Amém? Amém? O Senhor é aquele que tem a última palavra. Porque às vezes o que a gente vê não é tudo que a gente tem pra ver. Porque se tudo que você vê é o que você vê, então você não viu aquilo que ainda há de se ver. Porque Deus tem muito mais pra sua vida. Eu não entendi o que ele falou. Ah, não. Sério isso, pastor? Retiro absolutamente todas as bobagens que eu falei. Mas se tem uma coisa que os pastores mandam bem, é na oração. Não acredita, né? Vai dizer que as pastoras, sim, é que sabem orar, né? Mas se liga só na oração bem sincera desse pastor. Abençoa os teus servos. Ó Deus, que estão completando o seu ano, Senhor, de casados. Ó Deus, que o Senhor possa fazer prosperar cada dia mais em todos os sentidos. Abençoa o pastor e sua família. Ó Deus, também, Senhor, eu te peço uma coisa, meu Deus. Tem muitos crentes que estão doentes e outros que, quando estão doentes, se desviam. Então, se os que estão doentes estão nos hospitais, Senhor, estão esperando. Ó Pai, para ficar bom e se desviar, mata tudinho e leva para o céu em nome de Jesus. Sangue de Jesus. Depois dessa, melhor acordar esse irmão aí, que até dormiu no culto. É pecado dormir no culto? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tô cansado, mas vou pro culto. Tô exausto do trabalho do dia, mas vou pro culto. Eu tô quebrado, mas eu vou pro culto. Eu tô um bagaço, eu tô despedaçado, mas eu vou pro culto. Não vai não, ele não vai não. Se tem uma coisa que é lindo de ver, são os batismos feitos por igrejas evangélicas. Tem o clássico que é realizado em rios. Tem aqueles feitos em tanques. E é claro, os batismos de piscina. No batismo evangélico não tem como dar errado. Meu Deus. Isso porque os pastores são bem preparados e fazem tudo com ordem e decência. Talvez vocês não tenham ideia do tamanho da educação. Meu Deus. O pastor se autobatizou. Tá tudo certo. Isso porque ele esqueceu de usar o óculos e nem viu que um passo à frente estava o tanque batismal. Por isso, é bom usar na igreja esses tipos de tanques. Dá mais segurança ao pastor que batiza. Veja pra você ver. É, deixa pra lá. E vamos ver um batismo raiz, feito em um rio. Esse sim não tem como nada dar errado. Santo Deus de misericórdia? Que bicho é esse que tomou o corpo desse homem sendo batizado? Que doideira, mano. Parece que o homem foi possuído. Ufa, até que enfim conseguiram acalmar o homem e finalmente batizá-lo. Viu o tempo que o pastor ficou com ele debaixo d'água? Deve ser para apagar a canseira que fez o pastor passar. Já vi tudo que esses batismos estão cada vez mais violentos. Veja este nesta piscina como é bem calmo e tranquilo. É de fato os batismos estão bem, digamos diferentes, como os de antigamente. Isso porque nem vamos mostrar àqueles que as irmãzinhas salientes são batizadas com trajes, digamos, bem apropriado. O negócio agora é aprender de vez por todas que ser crente não precisa ser perfeito. Basta ter força de vontade. Na religião evangélica, há indivíduos que são verdadeiros exemplos de superação. São pessoas transpondo diversos obstáculos para se integrarem na sociedade. Provando a todos que basta ter forças de vontade e foco podem ser o que quiser ser. Que mesmo com deficiência se conseguem viver tão bem como uma pessoa normal. Bom, e o papel da igreja? O papel da igreja é acolher a todos e libertar essas pessoas. É apesar que nem todos são curados, isso nos mostra que nunca duvidarmos da capacidade deles, já que fazem tudo com maestria. E isso vemos muito nas Paralimpíadas. Se os esportes são atividades extremamente inclusivas, então chega, né, de ficar com pena vendo esses nossos irmãos diferentes. E você vai mudar seus pensamentos após ver esse exemplo de vida. Este é o João Pedro, um pequeno baterista de grande talento. Sim, aqui ele está dando seu espetáculo em uma igreja. Mas o que chama a atenção é que, apesar de ser cadeirante, João Pedro consegue movimentar as pernas. E isso já é um milagre. Mas o que aconteceu com ele? Bom, ele possui uma doença hereditária conhecida popularmente como ossos de vidro, caracterizado por ossos frágeis. Mas quem pensa que essa limitação física impediu dele seguir com sua paixão pela bateria, está enganado. Olha ele aí, na igreja, louvando a Jesus com toda a força para quebrar os preconceitos. Apesar que, infelizmente, ainda tem pessoas que veem o pequeno João com maus olhos. A maioria acha bem engraçadinho ele mandando ver na bateria, mas engraçado mesmo é a voz dele que podemos ver nesta entrevista. Escutem só. É, cara, mas o negócio para mim é a bateria mesmo, é descer o braço. Eu já tentei tocar violão já, mas não rolou, cara. Aí eu estou com bateria desde os meus 9, 10 anos, cara. Santo Deus, merece ser fumegado quem ri de uma criaturinha abençoada dessa. E depois desse baterista cadeirante, o que mais será que pode ter em uma igreja evangélica? Ah não, isso já é demais, mas é isso mesmo. Se você se acha uma pessoa baixa, você vai se surpreender ao conhecer esse broto de gente. Esse é o simpático Mateus Batista. Ele é um homem de uma estatura bem baixa. Este ser diminuído nasceu aqui no nosso Brasil e rapidamente virou uma sensação por onde passa. Isso porque ele é pregador do evangelho de Jesus. Na igreja que ele prega, muitos confundem com o culto das crianças. Mas não, é um culto normal mesmo. Eu tenho combustível aqui de comunhão com Deus. Eu não sei como entrou teu combustível. Devido a sua estatura, fica parecendo que a cabeça de um adulto foi encaixada no corpo de uma criança normal. Ele nasceu com uma doença que faz com que os ossos não cresçam, deixando ele desse tamanho de pigmeu. Mas isso nunca o incomodou. E o que ele gosta mesmo é do microfone na mão para pregar a palavra de Deus. O microfone na mão dele parece um bastão de beisebol. Apesar de tudo, para um anão de jardim, ele teve uma vida normal. Teve uma vida, é isso mesmo. Pois ele morreu no ano 2000 por ter caído num bueiro aberto e nunca mais foi visto. Mentira, ele não morreu coisa nenhuma. E está vivinho. E continua fazendo pregações em igrejas pelo Brasil afora. Agora indo dos pequenos para os grandes, assim como tem doenças que não deixam a pessoa crescer, tem as que também fazem a pessoa virar um poste de tão altas que ficam. Como é o caso desse sujeito aqui. Este é Margarito Machacuai. Ele é considerado o segundo homem mais alto do mundo, com os incríveis 2 metros e 26 centímetros. Por causa da sua altura, sua casa foi toda adaptada com portas maiores. Sua cama é tão alta que sua mulher tem que subir usando uma escada. Sim, ele é casado com uma pessoa normal que perto dele parece uma criança. E outra coisa incomparável é a sua mão, que é a maior mão do mundo. Uma grosseria de mão, assim também é tamanho incomum do pé dele. Na sua cidade, ele virou uma sensação por onde passava. Só se for sensação de cuidado, já que as pessoas têm que ficar desviando dele para não sair batendo a cara na cintura dele. Assim como toda a pessoa com esse gigantismo, ele tem problemas para andar. É isso mesmo. Por causa de sua altura, ele anda fazendo gingada como se estivesse driblando alguém invisível. Ver ele acima das pessoas normais é como se um bonecão de Olinda ganhou vida e que a qualquer momento tudo pode virar festa. E não é que já até acharam o irmão dele? Brincadeira, viu, gente? E como vemos, ele não usa uma bengala para se locomover, e sim dois pedaços de andaime. Mas o importante é que sua voz não foi afetada e ele fala perfeitamente. Mas a melhor coisa que aconteceu na vida de Margarito foi a decisão dele em entregar sua vida a Jesus e se batizar nas águas. Olha ele aí, sendo levado pelas pessoas para ser batizado. E a cerimônia do seu batismo, que aconteceu no ano de 2008, realizado no Rio Útico Bamba, no Peru, e atraiu milhares de curiosos para assistirem e filmaram esse grande evento. Afinal, não é todo dia que um gigante é batizado. E a primeira a ser batizada é essa criança aqui. Ah, essa é sua esposa. Como não tem túnica batismal tamanho gigante, usaram dois lençóis de casal para fazer essa que ele usa. Margarito e sua esposa foram acolhidos como membros da Igreja Adventista em Los Olivos, distrito missionário de Utucumba, no Peru, congregação que já frequentavam anteriormente. A carreira de Margarito servindo a Deus na Igreja durou até o ano de 2015. Pois no ano de 2015, o pior veio acontecer com ele. Ele estava andando na rua e encostou nos fios da rede elétrica e foi eletrocutado vindo a perder sua vida. Mentira! Na verdade, ele faleceu aos 55 anos no ano de 2020. Sim, o homem mais alto do Peru já é falecido. E se você chegou até aqui, é porque você quer ver o momento mais esperado, que é o momento das banalidades nas igrejas, que são nada mais que as danças com suas incríveis dançarinas. Uma das coreografias em igrejas que eu subitamente me apaixonei foi a dança de balé. Acho fascinante esses movimentos técnicos e elegantes dessas dançarinas. É de se admirar muito o talento dessas grandes profissionais. Isso parece. Não estranha ao ver isso, pois isso é dentro de uma igreja evangélica. Mas o que vou mostrar agora é uma dança que aconteceu nessa igreja lá dos Estados Unidos. Embora o vídeo é de baixa qualidade, o que se percebe é que está acontecendo em cima do altar uma dança do ventre para Deus. Esse registro aconteceu no ano de 2012 e trata-se de uma dança oriental. Vamos ver. Mas, numa outra igreja bem estranha também nos Estados Unidos, a dança não foi tão legal? Isso porque colocaram em cima do altar esses caras só de bermudas. Oh, oh! Sim, é isso mesmo que estamos vendo. Eles estão sem camisa dançando numa celebração de Natal. Se Jesus se decepciona ao ver isso, imagina o Papai Noel. Essa mega igreja da Flórida fez essa exibição repugnante de atrevimento e ainda chamou a de serviço religioso. Você concorda? Ah, não. Sério? E continuando nos Estados Unidos, agora nós vamos lá para a Filadélfia para conferirmos uma dança que aconteceu nessa igreja. A igreja tem um grande número de fiéis que frequentam e aprendem muito da palavra de Deus através dos sermões do seu pastor. Mas agora estamos entrando na igreja que está sendo limpa para o grande evento que acontecerá à noite. E chegou o grande momento. E eis que surge a nossa protagonista. A CIDADE NO BRASIL Uma das partes favoritas de se assistir um culto está sendo ultimamente as coreografias nas igrejas. O jeito todo gracioso que essas dançarinas se mexem sempre me encantaram. Claro, claro. Afinal, levando para o lado da arte, elas de fato brilham no altar. É realmente um show de talento? Mas levando para o lado da religiosidade, seria edificante isso. A dançarina dançando com o umbigo todo para fora e se amostrando principalmente para os homens que ficam de olhos esbugalhados em cada movimento. Isso é algo inusitado e que não condiz com o ambiente religioso que as pessoas frequentam. Veja como ela sacode as peitiolas? É parece que alguns casais que foram ver essa dança tiveram um problema em casa. Coletivamente, essas danças podem desencadear pensamentos impuros que levam a pecados reais, como fornicação, abertério e perturbação. E sabemos que ir numa igreja geralmente é para tentarmos nos afastarmos dos pecados e não sair de lá com pensamentos em cometer pecados. Se esses momentos nos conecta com Deus e nos aproxima do paraíso, eu não sei. Só sei que quedas nessas coreografias não são comuns de acontecer. É, retiro tudo o que disse. É meu amigo, minha amiga. Espero que não tenha se sentido ofendido com o que mostramos. Afinal, isso serve para refletirmos com um bom humor e que tenhamos forças para podermos enfrentar esse conturbado mundo gospel que a cada dia está se afundando. Fico por aqui. Deus abençoe você. E até mais. Deus abençoe você.